Espera um pouco, é só essa ponta aqui, você espera? Agora depois de exatamente o braço que você vai... Espera, 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 espera Espera, espera aí, sem irritar, hein? Espera aí Que susto, meu Deus Espera, eu vou cortar esse pontinho só Oh meu Deus, que escravo, vou ter que fazer Espera, só um pontinho Calma, calma Ah não Espera, espera, só essa pontinha Ah não